A mesa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer na minha vida Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero, não me quer, quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer só assim Mas ninguém tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer só assim Todo mundo vai sofrer Lindo! Já memorizei do seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, trouxe só mais uma carona No final de uma balada Que envolvi sabendo Somos dois grandes Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca vai mais viver São Luiz São Luiz Que é só momento Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Como é que eu faço? Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Depois do I love you Saber que seu corpo Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá Naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De umas pingas De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Gente que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De umas pingas De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Gente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Colocar uma boca Colocar uma boca na sua boca E te obrigar De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Gente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava assim Vai Nunca mais Eu quero pensar Em você Me deixe em paz Me deixe em paz Não Hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal Vai, Fran Não quero gostar de ninguém Já sei Já sei o final Eu só me dou mal Só me dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual É sempre igual Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim Alguém assim começou Vai, Fran Vai, foi demais Não quero gostar de mim Não quero gostar de mim Já sei o fim Já sei o final Esse meu amor Esse meu amor Não quero gostar de mim Alguém assim começou Alguém assim começou Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul Não tem mais pra onde correr Você vai se esconder Você vai se encontrar em mim Seus olhos não tem mais destino São barcos sem rumo Distantes assim Você aprendeu a jogar Mas esqueceu que o coração não é brinquedo Sua estratégia Sua estratégia Seu plano infalível Nunca me deixaram com medo Você sempre dificultando os meios Pra chegar de vez no fundo desse coração E eu fantasiando o futuro do seu lado Sem pedir sua opinião Será que quer mesmo jogar? Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Eu sei Sou tudo pra você Vai se surpreender Quando rolar na cama E não consegue me esquecer Não tem mais pra onde correr Você vai se esconder E se encontrar em mim Seus olhos não tem mais destino São barcos sem rumo Distantes assim Você aprendeu a jogar Mas esqueceu que o coração não é brinquedo Sua estratégia Seu plano infalível Nunca me deixaram com medo Você sempre dificultando os meios Pra chegar de vez no fundo desse coração E eu fantasiando o futuro do seu lado Sem pedir sua opinião Será que quer mesmo jogar? Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Eu sei Sou tudo pra você Vai se surpreender Vai se surpreender Quando rolar na cama E não consegue me esquecer Será que quer mesmo jogar? Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Não sou mulher de perdoar Eu sei Sou tudo pra você Vai se surpreender Quando rolar na cama E não consegue me esquecer Não vai conseguir me esquecer Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei Não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insistir Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tudo bem Não tem sentido Não tem sentido O que é sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito Mas te aceito assim Porque Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro É por você E te amar E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Bem, não consigo Me livrar de tanto amor Me livrar de tanto amor Esquecer o seu amor Bem, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Esquecer o seu amor Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Subocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Tire seus olhos Dos meus Eu não quero Me apaixonar Ficou em mim Ficou em mim Um adeus Que deixou esse medo De amar Eu já amei Uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes Se entrega demais E esquece De ouvir a razão Não Não Olha assim Não Você é linda Demais Tem tudo aquilo Que um homem procura Em uma mulher Não Olha assim Não Porque até Sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz Que te quer Ah Eu já amei Uma vez De sentir E sentir A força Que me Em procura Em uma mulher Não Olha assim Não Não Porque até Sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz Que te quer Vem que eu notei que tá tudo mudado Comigo 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 você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber Quero saber o que tá se passando O seu descaso Está me matando E foi aí Que eu decidi Eu decidi Quando sair Pra ver se anda Me traindo E se isso For verdade Você tá sendo porrada O tempo todo Me iludindo Boa Se morri Quando te vi Entrando no motel Levou-me ao Vida E destruiu o seu céu Todo mundo deve Saber na cidade E diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expo em pleasure ridículo, não era amor, era só falsidade, como ter essa coragem, foi aí que eu decidi não se sentir quando sair, pra ver se anda me traindo, e se isso for verdade, você tá sendo bobagem, o tempo todo me iludindo, quase morri, quando te vi entrando no motel, levou minha vida e destruiu meu céu, todo mundo deve saber na cidade, me diz então, por que você não terminou comigo, fiquei firme, foi tão ridículo, não era amor, era só falsidade, quase morri, quando te vi entrando no motel, levou minha vida e destruiu meu céu, todo mundo deve saber na cidade, me diz então, por que você não terminou comigo, fiquei e que coragem, que coragem, corajoso você, que é um descaso. É gera gera geração, ano 60 que quase se arrebenta de tanto se estregar. Então, requebra, espega, requebra, espega no cumpade, ele levanta e acende, acende o fogo e vai de frente, vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. Acertei, Luiz! Fecha a crossa, são tropeques, deixa o piquinho de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera 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 geração, coca-cola, mora, coça toda hora de tanto se estregar. De saia de coco, banho de barriguinha, de fora entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera gera geração, ano 60 que quase se arrebenta de tanto se estregar. Então, requebra, espega, requebra, espega no cumpade, ele levanta e acende, acende o fogo da comar. Então, requebra, espega, requebra, espega no cumpade, ele levanta e acende, acende o fogo da comar. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. E vai de frente, requebrando, esfregando, 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 f splendido e af arts e geez. Dizem que um homem tem instinto animal Só sei dizer que o homem que ama uma mulher não cai, não trai o teu amor Fica frágil, bom, ruim, de caçador é caça, é assim que eu sou Um homem pra ser homem não precisa provar que é um homem conquistando um arém Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem Sonhar teus sonhos Tem que ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela Não tem segredos do amor, e não tem mistério a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro, é coração Não tem segredos do amor, e não tem mistério a paixão De uma costela foi gerado um ser original Pra ela dou a vida e sei o que Deus a mulher Esse instinto animal Homem pra ser homem não precisa provar que é um homem conquistando um arém Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem E sonhar teu sonho Ter vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela Não tem segredos do amor, e não tem mistério a paixão Quem ama de verdade sabe que todo mundo volta É o coração Não tem segredos do amor E não tem mistério, a paixão De uma costela foi gerada o ser original Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela Esse instinto animal E tenho só por ela Esse instinto animal Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Costa, me pegando fogo e te abando Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando Tudo que eu tô solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro, esperando volta pra mim do passado Costa, me pegando fogo e te abando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa entrar Vem, você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz desfeito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo Correndo perigo Todo correndo perigo Costa, me pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Dois de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Costa, me pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa entrar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Meu coração não tem jeito Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois fazei Não tive coragem Tô vendo sempre que me parte saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te pedi Rackearam me Rackearam me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Rackearam me Rackearam me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Rackearam me Rackearam me Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Rackearam me Rackearam me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Rackearam me Rackearam me Rackearam me Joguei As nossas fotos estão estiladas Marília Meduça Gerri Muito obrigado, minha amiga Que isso Que isso Que honra Sem palavras Sem saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem doce E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem som Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz ou eu te esqueci Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal E eu tô sem som Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz ou eu te esqueci Toma distraído Fala muito E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz ou eu te esqueci Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz ou eu te esqueci Vamos mandar aquele recado Na moral agora em Recife Assim, assim Já espalhando por aí Eu já fiz ou eu te esqueci Fazer saudade de você Eu já fiz ou eu te esqueci Que lindo Não vou passar Eu já fiz ou eu te esqueci Eu já fiz ou syndrome Eu já fiz ou eu te esqueci Sei also Eu já fiz Não vou passar E eu já fiz Eu já fiz E eu preciso Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz Na moral Eu Eu já fiz o embaixador falando de amor 6 de junho temos tempo Fortaleza Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ives Respeite embaixador Ô bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo Vem comigo A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Sucesso do meu parceiro Eric Lange Beleza A cara e o Aideguém Sou do que tu queria Beleza Oh, vontade menino Por muito tempo procurei Pra minha vida Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração Um rosto lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito negro me fascina Em você Em você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar E em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é a dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol O meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol O meu destino E pra sempre irei te amar Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar E em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é a dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol O meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol O meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Olha pra você, depois me perder Só chega cedo em casa, tomou vergonha na cara Mas olha pra você, mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre essa falta de carinho Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água, não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água, não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água, não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água, não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Peguei 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 Agora Peguei A Se já estamos misturando as meias, dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada, você meu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da Charles O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvir seu bom dia, um café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal, nos altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem gala e crochê Até o final, eu e você Até o final, eu e você Se você já me deu a cópia da Charles Mas, o que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvir seu bom dia, um café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal, nos altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem gala e crochê Até o final, eu e você Ninguém merece desprezo Nem o amor, nem o beijo Ninguém merece viver fingindo libido Errei, eu errei feio, mas errei sozinha Você não é santa e eu não sou portadinha Essa conta a gente vai rastar no meio Você vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua Um mal amado quando vê uma cerca Pular Ô Marília, e as puladas de cerca, amiguinha? Tá como? Ei, Nayara, aí você me complica, minha filha Errei, eu errei feio, mas errei sozinha Você não é santa e eu não sou portadinha Essa conta a gente vai rastar no meio Você vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% é culpa minha 50% é culpa sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% é culpa minha 50% é culpa sua O mal amado quando vê uma cerca Pular Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% é culpa minha 50% é culpa sua O mal amado quando vê uma cerca Pular Sin�� 40% é culpa sua Aキis e filha A ação Fecha a calça, essa tropeca e deixa o binguinho de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola, molha a calça Toda hora de tanto se estregar De saia de corpo, baixo de barquinha De fora entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se estregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, rebolando até o chão Vai de bundinha, arremessendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, arremessendo a cinturinha sem deixar cair no chão Acheidei, Luiz! Fecha a calça, São Tropeque, deixa o brinquinho de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, toca a cola, mora, caça toda hora de tanto se estregar De saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se estregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, arremessendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, arremessendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, 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 esfregando Obrigado.